Eu vou falar sobre as complicações da pré-eclâmpsia e da eclâmpsia. Bom, a pré-eclâmpsia nós temos na classificação, nós temos a tria dissintomática, que são esses parâmetros aqui, que você pode considerar uma pré-eclâmpsia. A hipertensão, 14 por 9 milímetros de mercúrio, a proteinúria, 300 miligramas em 24 horas e o edema generalizado, que é uma nasarca. Mas, atualmente, só de ter a hipertensão acima de 14 por 9, já está como fator de risco para a pré-eclâmpsia. Então, a pré-eclâmpsia, ela pode evoluir para a eclâmpsia, ou seja, ela pode evoluir para complicações mais graves. Então, nós podemos ter a eclâmpsia, que seria as convulsões e todas as complicações da convulsão, rotura hepática, acidente vascular, que é o AVC, acidente vascular cerebral, edema pulmonar ou até insuficiência renal. Então, a pré-eclâmpsia, ela já causa também, o que ela pode provocar, quais são as complicações para o feto, a restrição do crescimento do feto e também desencadear o trabalho de parto prematuro. Então, aqui eu estou citando as complicações da pré-eclâmpsia e da eclâmpsia. Bom, então, aqui nós temos a DPP, que ela pode ter uma pré-eclâmpsia e também pode descolar a placenta. SARS, que seria a síndrome da angústia respiratória do feto aguda do bebê, por ele ser também prematuro, pode desencadear esta SARS, o AVCI, que seria o acidente vascular cerebral isquêmico, a insuficiência hepática e renal, coagulação intravascular disseminada e edema aguda de pulmão. Então, essas são as principais aí. Então, é só isso. Só quero citar as complicações. É um mini vídeo. Se você gostou, acesse o meu canal e se inscreva. Até o próximo vídeo. Muito obrigada!